Datilógrafo Do pornô Me mostra a nudez Da sua cor Amor pela quebrada Virou frase De para-choque A ideologia tá em crise Pra quem tá em choque Por fogo no mundo pra zoar Por fogo nas igrejas Pra ver queimar O povo chorador Chorador Mensageiro da mentira Para-senador Mas no meu peito é zumbi E na mente é marighella No punho é solano É quebrada, é favela São anos de rancor em vão Chega de tiração Deus perdoa Eu não O pavio É fácil de acender No clipe Tem tudo o que cê quer ser Mas na rua é tanta solidão Verdades são mentiras, Jão A nota 10 é minha nota Pro sistema hipócrita Todo mundo é fantoche Mas pelo menos eu Eu vejo as cordas E's förmai São anos de rancor Mano Os mesmos Mães Tiago Já Mães Rep налí Drio A CIDADE NO BRASIL